Salve, salve, amigos! Boa noite a todos. Jovem aqui. O jogo da seleção tá aí no intervalo. O Brasil vai perdendo de 2x1 da Espanha, né? Mas vou falar uma coisa, hein? Na roda, o Brasil tá na roda. Achou um gol aí, o goleiro entregou o gol pro Rodrigo, mas tava 2x0 só dando Espanha. Brasil na roda hoje, hein? Bom, vou falar do Rames Rodrigues, que jogou de titular hoje na seleção colombiana. Jogou 73 minutos. Vou trazer os números dele aqui na partida de hoje, tá? Vamos falar aí do São Paulo no mercado da bola. Jogadores que estão voltando de contusão. Jogadores que não foram recuperados de contusão ainda. Lembrando que o São Paulo estreia no dia 4 de abril na Copa Libertadores contra o Tajeres lá em Córdoba, tá? Antes de tudo aí, Carapalhas, deixa aí o CCC. Curte, compartilhe e comenta, que é muito importante. Inscreva-se no canal, é gratuito, não custa nada e vocês não perdem o dedo, tá bom? Primeiro comentário fixado aí, o link da parceira 1xbet mais o código promocional do Jova. Clica no link, faz seu cadastro em 30 segundos, as melhores cotações estão na parceira. Minhas fezinhas para amanhã. Eu fiz Londrina e Corinthians, vai ter Londrina e Corinthians amanhã às 20 horas. Santos e Red Bull pela semifinal do Paulistão. Meu Deus, São Paulo fora, hein? E vou fazer também no jogo do Palmeiras com o Novo Horizontino, que acontece na quinta-feira, tá? Então essas são as minhas fezinhas para o jogo de hoje aí. Minhas fezinhas para essa rodada aí na 1xbet. Beleza? É só clicar no link e fazer seu cadastro, as melhores cotações estão na 1xbet. Primeiro comentário fixado. Se divirta com responsabilidade. Beleza? Bom, vamos que vamos, galera. Vamos lá, que tem muita coisa para a gente falar. Ó, hoje, mais um jogo da Colômbia contra a Romênia, tá? Vamos passar aqui para vocês as estatísticas do Rames. Rames Rodrigues atuou 73 minutos em Romênia versus Colômbia. Colômbia fora de casa, tá? Vamos lá, três passes decisivos, tá? O jogo estava em andamento ainda, tá? Não sei quanto ficou o placar, mas enfim. Isso aqui é os dados dele durante 73 minutos que ele atuou. Tá? Oito bolas longas, né? De dez tentativas ele acertou oito, né? Ganhou dois duelos de cinco, uma interceptação, um desarme, nota do soft score. Olha só. 7.4 a nota que ele teve, né? Mas uma atuação muito elogiada aí do Rames na seleção colombiana. Aí a imprensa amanhã vai falar a mesma coisa. Ah, mas por que ele joga tão bem na Colômbia e no São Paulo não? Por que ele não joga aqui, caralho? É difícil de entender que ele não joga aqui. Não joga porque ele entra cinco, dez minutos para acabar o jogo. E quando entra... Então é simples, cara. É uma pergunta cretina desses caras fazem toda hora. Ah, por que ele joga bem na Colômbia e aqui não joga? Ah, porque lá é entrosamento. Entrosamento é a casa do caralho. Seleção se reúne de três em quatro, quatro meses aí. Não tem entrosamento nenhum dele com os companheiros da Colômbia. Vamos parar de falácia, de besteira. A questão que ele não joga aqui, tá? Ele não é colocado em campo para jogar aqui. Continuo com a minha opinião, tá? Eu continuo com a minha opinião. A questão que o treinador tem medo de botar ali de titular um ou outro sem vergonha a fazer biquinho. E o treinador tem medo de perder o grupo, né? Perder o apoio desses líderes. Para mim é isso. Ninguém me tira na cabeça. Não estou afirmando que é. Mas para mim é isso, velho. Para mim. Para mim é isso. Não tem outra justificativa. Não tem outra justificativa. Do tempo que esse cara está... Ah, o Mundial aqui, ó. Ah, hoje teve Jovares lá no Jove Esportes. O vídeo está lá. Depois vocês vão assistir lá. Jovares entregou o Mundial para a Leiloca. Depois vocês assistem lá. Está aqui o Mundial. Ah, será que é o Mundial? Vai. Então, galera, depois vocês assistem lá, tá? Assiste esse vídeo, vai lá para o Jove Esportes e assiste o episódio inédito de Jovares, vírgula, ô presidente. Então vamos lá, galera. Continuando a linha do raciocínio aqui. Tá? Para mim é isso que acontece, cara. Não tem outra justificativa. Sabe o que vai acontecer? Ele jogou esses dois jogos na Colômbia. Aí vai voltar para o São Paulo. Vão inventar outra desculpa esfarrapada, mentirosa e vagabunda para enganar o torcedor. Ah, mas agora ele precisa ficar dois dias no reflux. Ele precisa ficar dois dias. Ah, agora ele precisa ganhar... Se entrosar de novo com a equipe. Vai para a casa do caralho, mano. Ah, agora ele tem que fazer uma preparação física melhor. Agora ele precisa de recondicionamento físico. Vão tomar naquele lugar. Estamos cansados disso já. Falem a verdade. Fala a verdade aí. Solta o que está acontecendo. E outra coisa, vamos tomar vergonha na cara. Porque o cara está aí no São Paulo desde o ano passado. Tem um alto salário, tem um alto custo para a Folha do São Paulo. E não coloca em campo porque tem jogador no elenco que vai entortar o narizinho se o Rames entrar com o titular. Ah, se isso acontecer, solta merda para a torcida. Solta merda. Solta o nome aqui para mim que eu sou o primeiro a chamar pelo nome o cara de sem vergonha vagabundo. Porque o São Paulo não é tipo para ninguém fazer panela, não. Para ninguém boicotar jogador A, jogador B, não, cara. Vamos ter coragem. Porra, aí vai chegar, vai começar a ladainha de novo. Agora eu preciso de recondicionamento físico. Ah, vai para a casa do cacete, porra. Mais uma atuação elogiada dele lá. É diferenciado, porra. Tecnicamente é diferenciado. E não adianta querer cobrar intensidade de um cara que nunca foi intenso a carreira dele. Não adianta. É a mesma coisa. Lógico, medida suas proporções. A questão do Rames é muito parecida com o Ganso, cara. São jogadores que mesmo quando tinham 20 anos de idade, não eram tão intensos os caras, é característica do jogador. Não adianta você querer com o cara de uma hora para a outra, né? Depois que passou dos 30, que o cara se torne um jogador intenso. Mas para mim isso é tudo falácia. É tudo falácia para acalmar o torcedor, para dar uma justificativa que ele não está entrando em campo. Para mim é o seguinte, mais uma vez aqui. Para mim, a gente vai encaixando as peças do tabuleiro, a gente vai percebendo. Para mim tem jogador, e o treinador deve ter percebido, que não quer aquela meia dúzia, né? Meia dúzia, não sei. Talvez seja dois, três, tá? Não sei aqui. Eu tenho certeza absoluta que todo o elenco não é. É três, quatro jogadores, no máximo meia dúzia, que se sente donos do clube. Não querem que ele entre, porque se ele entrar vai tirar vaga de jogador A ou B. Para mim hoje, aí nesse elenco do São Paulo, tem três titulares absolutos. O resto tem que brigar por vaga. Tá. É Rafael, Lucas, Arboleda. O resto tem tudo que brigar por posição. E o Caleri também, tá? Quatro. Quatro. O resto tem que brigar por posição aí. Mas tem jogador que não quer que o Ramiz tenha ditular, senão vai esquentar o rabo no banco. Vocês estão entendendo? Aí o treinador percebe que os caras são fortes lá dentro, fica com medo de botar o Ramiz e o cara se virar contra ele. É isso que tá acontecendo. E se o Carpini continuar com essa covardia dele, vai acabar sendo demitido, vai sobrar pra ele. Tá? Vai acabar sobrando pra ele. Mas é, tá aí. Mais uma atuação do Ramiz em destaque aí, né? Agora no jogo contra Romênia aí, é amistoso contra a Romênia. E aqui no São Paulo, simplesmente joga 10 minutos. Jogou 73 minutos hoje como titular. Não tem nem o que falar mais, velho. Tô cansado de falar desse assunto de Ramiz aí. Uma coisa eu sei. Logo, logo vai começar a frescura de novo, né? É ele voltar aqui que ele vai ter que recondicionar de novo. E blá, 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 blá. Vai se foder, mano. Pelo amor de Deus. Vamos que vamos, galera. Não vamos falar nem de Ramiz. Eu tô com o saco cheio também, cara. E todo mês, né? Todo mês é um jogador que tem um custo alto. E a única coisa pra fazer valer a pena o custo alto dele é botando ele em campo. Pra ele entregar, pra ele produzir. Mas não bota em campo aqui. Então fica nessa merda aí. Fica nessa merda aí. O único prejudicado, ó. São Paulo Futebol Clube. Ó, galera, hoje voltaram aos treinos aí Ferreirinha, Rato, né? Ferreirinha, Rato. E quem é outro aqui, mano? Puta que opa. E Nicão. Ele. Big Nick voltou aos treinos também. Tá? Então esses três voltou a treinar visando o jogo de estreia na Libertadores. Quanto isso, Calera e Moreira, Luiz Gustavo, Patrick Lanza continuam de fora. No, refins. Plás! 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 Ah, mano. Pelo amor de Deus. É capaz de chegar o dia 4 aí. O Calera não tem condição de jogo ainda, velho. Esse é o nosso maravilhoso reflux. Plus, né? É um plus mesmo, cara. Outra coisa também, velho. O preparador físico do Dorival tá fazendo falta, hein? Com o Dorival, dificilmente alguns jogadores do São Paulo se machucavam, hein? Trocou, meu amigo. Chegou aí outro preparador físico. Já tá voltando aquele monte de contusão nojenta, né? Vou falar uma coisa pra vocês, hein, galera. Olha, pelo amor de Deus, bicho. Eu, na boa, velho. Eu sei que o Carpino não é culpado de tudo, né? Eu sei que não é culpado de tudo. Mas eu vou falar também, não dá, velho. Pra mim já tá tudo escrito aí, né? Tá tudo escrito. Tem um roteiro pronto já. Vão esperar chegar os jogos da Libertadores. Se começar a perder, ele vai cair. Mais uma vez, São Paulo vai ser prejudicado. Isso aí, pra mim, é omissão. Isso aí, pra mim, é omissão, velho. É omissão, tá? Porque em Libertadores é importante você fazer uma puta de uma boa campanha na primeira fase pra você levar vantagem nos mata-matas. Mas vão aí continuar com o Carpini, né? E vão pagar pra ver. Aí vai ser aquele sufoco pra passar numa merda de uma primeira fase, né? Bom. São Paulo tá fechando. São Paulo tá fechando aí a barra da camisa, né, galera? Mais 20 milhões entrando aos cofres do clube. Eu sou favorável fechar, cara. O que interessa é entrar dinheiro nos cofres do São Paulo. Tem que fechar patrocínio mesmo, né? Não pode levar chapéu. Como, por exemplo, pra mim, o São Paulo levou chapéu na questão aí das placas de publicidade do Morumbi, né? A mesma empresa aqui que adquiriu as placas do São Paulo por 18 milhões vai pagar 65 pro Flamengo. Vai pagar 48 pro Corinthians. E a que fechou com o Palmeiras vai pagar 65... É, Flamengo 68. Não, Flamengo 65. A que fechou com o Palmeiras recentemente vai pagar 63. Ou seja, o São Paulo levou um baita de um chapéu da empresa aí, né? O que não pode é isso, velho. Mas, pô, é bom que feche contato. Agora estão falando na questão dos name rights do CCT da Barra Funda. Tem que vender mesmo, cara. Precisa entrar dinheiro nos cofres do clube, né? Pra... O São Paulo tá sempre fortalecido. Porque se não tiver dinheiro mesmo, se não tiver dinheiro e competência pra montar bons times, com bons treinadores, viu, diretoria? Não adianta... A gente, pra mim, eu julgo o elenco de São Paulo bom. Falta só o lateral esquerdo. Mas se você não tiver um treinador à altura desse elenco, não adianta. Tá? Então não adianta. Então precisa trazer um treinador à altura do São Paulo aí. Em treinador, não se economiza a grana. E isso tem que botar a mão da consciência dos nossos dirigentes e tem que ter ser... Isso tem que... Não pode sair isso da cabeça deles. Com treinador, não se economiza. Vê o esforço que o Palmeiras faz pro Abel continuar lá. Porque traz retorno. Tá? Então, eu sou favorável ao São Paulo, sim. Aí, vender aí, pô. Partes, a camisa aí. Quanto mais patrocínio, melhor. E se der também pra vender, os name rights, o CT da Barra Funda e CT de Cotinho, também vende, cara. O importante é entrar grana nos cofres do clube, né? Jogador aí que o São Paulo tá negociando. O São Paulo tá negociando. Todo mundo já sabe do Ponta Maceió da Lusa. Meu Deus do céu, velho. E o São Paulo continua atrás do lateral esquerdo, né? Tão falando muito do Smiley aí. E também do Alexandro. Eu preferiria o Alexandro, tá? Mas o que a gente tem certeza é uma coisa. Precisa de um lateral esquerdo pra ser titular com urgência. Porque o Hélito não vai ficar. E outra coisa também. Depois do gesto dele pra torcida, a torcida não quer mais ele aqui. Desaparece esse cara aí. Triplo C, curte, compartilhe, comente, que é muito importante, tá? Inscreva-se no canal. Tamo junto, é nós. Salve, salve, tricolor paulista.